Eu tenho dois usuários aqui no Windows. Tem o Mark e o Reserva. Sempre é bom você ter um Reserva, né? Se você não conseguir entrar no usuário principal, você entra no Reserva. Tem um vídeo no canal que mostra isso. Bom, vamos ver. Está protegido com senha lá. Vou digitar a senha errada. Não entra. Vamos digitar a senha certa. Entrou no Windows, né? Vamos para o Linux. Aqui no Big Linux só tem um usuário. Vamos digitar a senha errada. Não entra, né? Vamos digitar a senha certa. Olha lá, entrou. Senha correta, você entra. Então, vamos ali no outro Linux, que no meu computador tem o Zorin. Vamos mexer no Reserva. Digite a senha errada. Não entra, né? Vamos digitar a senha certa, ó. E fazer o login no Zorin. Entrei no usuário Reserva, está vendo? A interface do Reserva eu nem configurei, ó. Está a original. Vamos quebrar essas senhas, então. Vamos desligar. Bem, já estou na ferramenta aqui, ó. Primeiro vamos mudar o do Windows, né? Está procurando as partições do Windows, ó. Está no SDA2. O SDA1 é a partição reservada, né? Do Windows. Observe ali que ele reseta a senha do NT, do 2000, do XP, do Vista, do 7 e do 10. Ele não marcou o 8 ali. Se você tiver o 8, você pode testar, ver se não funciona. Achou? Aqui, ó. Ele não marcou o 8 lá, está vendo? Bem, então vamos aqui no Windows, ó. Ele vai procurar os usuários do Windows, ó. Observa o status ali, o running, está vendo? Está piscando ali. Achou. Vamos ali no Reserva, ó. Tem o Mark e o Reserva. Dá OK. Diz que resetou a senha lá. O status está finalizado. Vamos voltar para o menu. Vamos pelo Linux, ó. Change GNU Linux. Está procurando as partições do Linux, ó. Tem um Linux instalado no SDA3, que é o Big Linux. E o Zorin está instalado no SDA8. O status está ali, o running. Está procurando as partições. Quem usa o Windows, é C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos. O Linux é SDA1, SDA2, SDA3. Quando é outro HD, é SBA, né? Ou SDB. SDB1. Quando é Open Drive, SDC. Vamos ver se ele vai encontrar, né? Deve encontrar lá. Já achou, ó. Vamos ali no Big Linux, ó. Então, OK. Você pode mudar a senha do root. Está vendo? Vamos procurar o usuário, né? Aqui, ó. É o Mark Big ali embaixo, ó. Ali. OK. Vamos pôr uma senha 123. Não, vamos pôr aqui essa de baixa, essa sequência, ó. Z, X, C. Não usei essa senha. Ele diz que mudou e recomenda que você recoloque uma senha pelo sistema, por causa da criptografia. Vamos voltar ali, então, ó. Run novamente e vamos aproveitar e já mudar do Big Linux. Está no SDA8. No final do vídeo, eu mostro o nome da ferramenta. Eu já fiz um vídeo de apresentação. Vai ser o próximo. O próximo vídeo, logo em seguida desse. Aqui, nós só estamos realizando o processo, né? E vamos ver se deu certo, né? Está correndo ali. Ó, Status Running. OK. Vamos ali no SDA8, ó. E procurar o usuário. Você pode mudar a senha do root, né? Aqui, eu não sei, mas acho que são senhas em outras pastas, outras... Olha lá. Mark. Vamos no Reserva. OK. Vamos pôr a mesma senha, né? Z, X, C. Porque aí não dá zebra lá. Mudou, ó. Recomenda que você use... Coloque a senha pelo Linux agora. Estou reiniciando o computador para você ver que eu não mexi, ó. Vamos no Zorinho. Já está ali no Zorinho. Apertar Enter. Vou encortar um pouco o boot, porque o boot é mais demorado, né? Vamos ver se a senha mudou mesmo. Se mudou do primeiro, vamos no Reserva. Clicar ali. Vamos lá. É o Z, X, C. Entrou com a senha alterada, hein? Vamos ver. Aí entrou. Pois é, né? Vamos reiniciar, ó. Daqui, ó. Vamos direto para o Windows, então. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, ó. Mas ele já vai para o boot do Windows, está vendo? Eu não estou cortando para mostrar que está original, né? Então vamos ali no Windows, no SDA2, ó. O Windows tem dois usuários. Nós mudamos a senha do Reserva. Não, mudamos não. Do Windows, ele excluiu, né? Eu li que é um programa muito bom, que conserta sistemas, recupera group, UEFI. Mas segurança, eu não vi nada. Entrou no Windows, ó. Agora vamos... Entrou sem a senha, aí, ó. Tirou a senha do Reserva, hein? E agora, hein? Pois é. Ah, bom. O biglino, que se eu perdi o boot, mas vamos entrar por aqui, ó. A primeira parte do vídeo, acho que eu excluí. Então nós pusemos ali o... Um, dois, três. Não, o Z, X, C. Vamos ver se entra aqui, ó. Entrou aí, ó. Modificou a senha dos Linux. Excluiu a do Windows, hein? Pois é, a sua irmã e o seu irmãozinho não pode ter esse programa, hein? Não é? Você tá achando que tá seguro, mas você viu que não tá, né? Agora eu vou pôr aqui, ó. A foto aí, ó. Rescatux. Assista o próximo vídeo. Que eu falo mais sobre ele. E assista também o próximo vídeo protegendo seu PC com senha. No Groob. Vai dificultar um pouquinho, né? Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí